No tempo que pau de arara era meio de transporte Pro nego arribar pro sul e vindo sul para o norte Um caboclo do sertão arrumou o matulão Matou quatro passarinhos, três sibites e um sabiá E mandou a mulher assar a modo de comer no caminho Numa lata de manteiga dessas que tem bem verdinha Botou o exaçado dentro e completou com farinha Vinte dias de estrada, quando havia uma parada pra moduscava almoçar Se olhava o matuto vinha com um pratão de farinha e um taquinho de sabiá Na janta mudava a carne, era sibite e farinha No café farinha seca, pois outra coisa não tinha Mas o mais interessante era que o viajante já fazia quinze dias Que tentava defecar, se exprimia até suar, mas o cocô não saía Eu não sei o que aconteceu no bucho do desgraçado Eu acho que a farinha só pode ter ressecado Endurecido no fato, pois o pobre ia pro mato, rinchava igual um jumento O fiofó estalava, o matuto vinha e fungava, mas não saía nem vento Um dia ele aperreado, subiu num pé de joar Se acocorou num galho e começou a reçar Dizendo, meu pai disse isso, se eu fizer esse serviço Seja de qual jeito for, quando eu botar pro secão Compro vinte foguetão, sorte o tubinho pro senhor Pois não é que começou a descer aquele bolete Comprido feito uma vara duro que só um cacete Foi descendo, foi descendo E o matuto veio gemendo igual um pinto no ovo O cai de pau se quebrou O matuto despencou O toleto entrou de novo Daquele dia pra frente não sei o que aconteceu Se ele fez outra promessa e o santo lhe valeu Só sei que de lá pra cá Se o caba quiser brigar E se agarrar com ele Não precisa se esforçar Basta somente falar De farinha perto dele Não precisa se esforçar 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 Não precisa se esforçar